E aí pessoal, tudo bem? Essa semana eu vi uma tirinha na internet que eu achei do cacete, só que ela estava em inglês, então eu resolvi criar uma versão dela para postar lá no Instagram e para dividir aqui com vocês. A tirinha fala sobre superpoderes, dá uma sacada nela! Muito legal, né? Ela me chamou a atenção porque eu faço exatamente esse tipo de coisa com as pessoas na rua que eu não conheço, quando eu preciso falar com elas, e elas se aproximam de mim falando de forma seca ou grosseira. Por exemplo, volto e meia quando eu vou a algum estabelecimento que eu vou pagar a conta, me dirijo para o caixa e a pessoa que está ali no caixa me recebe com o maior mau humor, de cara fechada, então eu viro para ela com maior seriedade e pergunto, me diz uma coisa, cliente bonito tem desconto? A pessoa toma um susto? Umas respondem, ah não, a gente não dá desconto, outras dão uma risadinha pensando, putz, esse cara é maluco, né? Então eu sigo dizendo, olha só, se você fosse a cliente, com certeza eu te daria 99% de desconto. Nesse momento a pessoa já abre um sorrisão e começa a relaxar. E eu ainda sigo dizendo, para poder quebrar aquele clima, eu ainda sigo dizendo, se a minha mãe fosse caixa desse estabelecimento aqui, com certeza eu ganharia 100% de desconto, porque ela me acha bonito até hoje. Então eu sigo o papo com a pessoa, vou trocando ideia com a pessoa, e sem que ela perceba, eu vou levando ela para longe do problema, que está fazendo ela ficar com aquele mau humor, que pode ser um filho doente, um marido violento, falta de grana em casa, enfim, vai saber o que está levando aquela pessoa a agir dessa maneira. O fato é que quase sempre, aquelas pessoas que estão trabalhando ali são humildes, e além de elas estarem sofrendo com seus problemas pessoais, muitas vezes elas são tratadas de forma escrotas, por clientes que só porque tem grana acham que tem o rei na barriga. Então elas acabam ficando ainda mais indefensivas. Gentileza e humildade são duas coisas, que não deveriam ser encaradas como qualidade por ninguém, mas duas características básicas, que todo ser humano deveria praticar diariamente, independentemente de quem a pessoa seja, de quanto dinheiro ela tenha, de quão famosa ela seja. Pode parecer bobagem, mas tratar as pessoas dessa maneira faz toda a diferença. E muitas vezes, com atos simples como esse, você pode mudar completamente o dia, e quem sabe até mesmo a vida de uma pessoa. Vai saber. Esse é um dos meus superpoderes que eu tenho o maior orgulho de usar com frequência. Gentileza aliada à humildade. E você, tem algum? Me conta aqui embaixo para aprender contigo e aprimorar minhas habilidades. Beijo grande, tamo junto, e até a próxima.